Quando a mente sabe, chamamos de conhecimento. Quando o coração sabe, chamamos de amor. E quando o ser sabe, chamamos de meditação. O que é meditação? E segundo o Osho, meditação é uma qualidade com a qual nascemos. E que nossa tarefa é simplesmente recordar e nos reconectar com essa qualidade que tínhamos quando crianças. A meditação é um estado de não-mente. Um estado de pura consciência, sem conteúdo. Em geral, a consciência fica cheia de lixo, como um espelho coberto de pó. A mente é um tráfico constante. Os pensamentos se movem, os desejos se movem, as lembranças se movem, as ambições se movem. É um tráfico incensante, entra dia e sai dia. Mesmo quando você dorme, a mente funciona. É o sonho. Ela ainda pensa, ainda está ligada em preocupações e ansiedades. Está se preparando para o dia seguinte. Há uma preparação subconsciente. E esse é o estado de não-meditação. O oposto exato é a meditação. Quando não há tráfico e o pensamento cessou. Nenhum pensamento se move. Nenhum desejo se remexe. Você está absolutamente calado. Esse silêncio é a meditação. Nesse silêncio a verdade é conhecida. A meditação é um estado de não-mente. E não se pode encontrar a meditação por meio da mente. Por quê? A mente se perpetuará. Só se pode encontrar a meditação deixando a mente de lado. Sendo frio, indiferente, não se identificando com a mente. Vendo a mente passar, mas não se identificando com ela. Não pensando, eu sou isso. A meditação é a consciência de que não sou a minha mente. Quando a consciência se aprofunda em você cada vez mais, aos poucos, alguns momentos de silêncio e de espaço puro chegam. Momentos de transparência. Momentos em que nada se mexe em você. E tudo está parado. Nesses momentos imóveis, você saberá quem é. E saberá o que é. E o mistério da existência. E depois de provar essas poucas gotas de néctar, surgirá um grande desejo de ir cada vez mais fundo nelas. Um desejo irresistível surgirá. Uma grande sede. E você ficará em chamas. Quando tiver provado alguns instantes de silêncio, alegria, meditatividade, você irá desejar que esse estado se torne seu estado constante. Um estado contínuo. E se alguns instantes são possíveis, então, não há problema. Aos poucos, mais e mais momentos virão. Conforme se torna hábil, conforme aprende o segredo de não se envolver na mente, conforme aprende a arte de permanecer isolado longe da mente, conforme aprende a ciência de criar uma distância entre você e os seus pensamentos, mais e mais meditação se derramará sobre você. E quanto mais se derramar, mais ela se transformará. Chegará o dia, um dia de grandes bênçãos, e que a meditação se tornará o seu estado natural. A mente é algo não natural. Ela nunca se torna o seu estado natural. Mas a meditação é um estado natural que perdemos. É um paraíso perdido, mas o paraíso pode ser recuperado. Olhe os olhos de um menino. Olhe. E verá um tremendo silêncio, inocência. Cada menino vem com um estado meditativo. Mas ele deve ser iniciado nos hábitos da sociedade. Ele tem que aprender a pensar, calcular, raciocinar e argumentar. Tem que aprender palavras, linguagens, conceitos. E aos poucos, ele perde o contato com a própria inocência. E fica contaminado, poluído pela sociedade. Torna-se um mecanismo eficiente. Não é mais um homem. Só é preciso recuperar esse estado novamente. Você já o conheceu. E quando conhecer pela primeira vez a meditação, ficará surpreso. Por quê? Surgirá em você um grande sentimento de que já conhece. O diamante está perdido em meio ao lixo. Mas se puder torná-lo visível, você reencontrará o diamante. Ele é seu. E na verdade, ele não pode ser perdido. E sim, esquecido. Nascemos meditadores e depois aprendemos os modos da mente. Mas nossa natureza real continua escondida em algum lugar profundo, como uma corrente subterrânea. Cabe um pouco e descobrirá que a fonte de água fresca ainda corre. E a maior alegria da vida é encontrá-la. Uma criança nasce, a criança vem pronta, com grande energia. A criança não passa de energia pura, personificada. E a primeira coisa que a criança tem que buscar e procurar é o seio da mãe. A criança está com fome. E durante os nove meses no útero, a criança foi alimentada automaticamente. Viveu como parte da mãe. Agora está isolada da mãe. Tornou-se uma entidade separada em si. E a primeira coisa, a primeira necessidade é procurar comida. É assim que começa a jornada para fora. A entrada no mundo é pelo seio. E o seio fez duas coisas. Nutriu a criança e possibilitou sua sobrevivência. O seio era a comida. O seio era a vida. E a segunda coisa, o seio deu calor. Abrigo e amor à criança. É por isso que a comida e amor se tornaram tão associados. E é por isso que, sempre que não se sente amado, você começa a comer demais. As pessoas que se viciam em comida são as que sentem falta de amor. Começam a substituir amor por comida. Se você se sentir realmente amado, não consegue comer demais. A meditação significa tomar consciência de que a fonte da vida é interna. O corpo depende do exterior, é verdade. Mas você não é somente o corpo. Você não depende do lado de fora. Você depende do mundo interno. Estes são os dois sentidos. Mover-se para fora ou mover-se para dentro. A meditação é o reconhecimento de que também há um mundo interno. E tenho que procurá-lo. A meditação é a mente se voltando para a sua própria fonte. A mente é um modo de entender o objeto. A meditação é um modo de entender o sujeito. A mente é uma preocupação com o conteúdo. A meditação é uma preocupação com o recipiente, a consciência. A mente fica obcecada pelas nuvens e a meditação busca o céu. As nuvens vêm e vão. Então, o céu permanece e reside. Busque o céu interior. E se encontrar, você nunca morrerá. Então, vamos buscar o seu céu interior? E a partir de agora, a gente vai entrar num novo momento. E eu vou compartilhar com você a primeira técnica simples. Que vai lhe dar a sensação e a experiência de trazer à consciência as atividades que você pratica todos os dias. Então, enquanto você experimenta essa técnica, comece a recuperar o seu estado meditativo natural de todo o ruído e de todo o tráfego da mente. Oxo diz, quando digo que a consciência não pode ser atingida pela mente, quero dizer que não se pode atingi-la pensando sobre ela. Ela só pode ser atingida fazendo não pensando. Portanto, não fique pensando sobre o que é a consciência, como atingi-la ou qual será o resultado. Não pense, coloque em prática. E quando estiver andando na rua, ande com consciência. É difícil, você vai esquecer, mas não desista. De cada passo, com vigilância, intencionalmente, mantenha o passo, sem permitir que a mente vá para outro lugar. Quando comer, coma. Mastigue sua comida com consciência. O que quer que você faça, não faça mecanicamente. Por exemplo, posso mover minha mão mecanicamente, mas também posso mover a minha mão com total atenção. Minha mente está consciente de que a minha mão está sendo movida. Então, vamos para a técnica? Aguardo você no próximo vídeo. Namastê.